Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Linguagem de Programação 2 do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Sabrina, sou servidora do IFES e estou cursando o mestrado em Informática na UFES. Minha linha de pesquisa é em Informática na Educação. Logo, acredito fielmente que o ensino à distância tem a mesma qualidade do ensino presencial e que a aprendizagem depende da colaboração e trocas realizadas entre professores e alunos. Tenho experiência como professora do ensino superior e espero colaborar com o seu aprendizado. Formalmente, essa disciplina tem como objetivos compreender os conceitos de programação de sistemas multicamadas, compreender o processo de desenvolvimento de sistemas cliente-servidor, identificar e descrever tipos de tecnologias utilizadas no desenvolvimento de aplicações para a internet, compreender os conceitos de programação distribuída e compreender e identificar conceitos de interface gráfica com o usuário. A avaliação dessa disciplina irá seguir os seguintes critérios. 40% da nota final será com base nos exercícios no ambiente online, 30% primeira prova presencial, 30% segunda prova presencial. Você será aprovado diretamente caso sua média seja igual ou maior a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada será apresentada no ambiente online da disciplina. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. Lembre-se que os exercícios têm prazos fixos que devem ser respeitados para que você não fique sem a nota dos mesmos. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e no curso. Assim, seja assido com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o seu aprendizado muito mais interessante. Lembre-se que o trabalho principal de sua aprendizagem está na realização das tarefas individuais ou em grupo. Finalizo desejando-lhe um bom semestre de muitos estudos e muita aprendizagem.